A Tita, eu não sei o que eu falo dela, são todas as coisas que ela me mostrou, sabe? Ela me mostrou até uma amizade muito forte, uma amizade super verdadeira. Ela foi uma amizade tão de repente que virou tudo, sabe? Do nada virou tudo. Mas eu gosto muito dela e a única coisa que eu tenho que falar é, Tita, eu te amo e isso é eterno, te prometo. Sei lá, a Tita, a Stephanie, a gente se conheceu, tem pouco tempo, né? Mas a amizade cresceu o maior rápido. Parabéns aí por essa festa. Beijo, Tita, te amo. Não sei muito o que falar da Tita não, mas a Tita é como se fosse uma irmã pra mim. Gosto muito de você, Tita. Ah, tipo, não tem muito o que falar. É meu tudo e... apesar dela ser chata, não tem como viver sem. Mas, tipo assim, eu acho que é meio sem palavras, sabe? Pra descrever a Tita, o que ela é pra mim, eu acho que é meio sem palavras. Tipo, mais que melhor amiga, eu acho que é quase irmã de consideração, mais do que isso. E nesse dia tão importante pra ela, só queria dizer, tipo, parabéns, tudo de bom, muitos anos de felicidade. Merece tudo de bom mesmo. Nossa, Tita, te amo muito. Beijo. Nossa, Tita, nem sei o que eu falo, sabe? Ah, você foi uma amiga que apareceu do nada, assim, pra mim. Depois ficou muito importante, muito, muito importante. Começou a ser indispensável. Cada coisa que a gente já passou juntas, você me ajudou bastante na hora que eu precisava. E eu também vou te ajudar se você precisar. Te amo. Beijo. Oi, Tita. Eu tô morrendo de vergonha, mas mesmo assim eu queria te dar parabéns. Você é uma ótima amiga, você é linda e eu te amo muito. Feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Tita, feliz aniversário. Tudo de bom. Te amo. É nóis, Vendê. Mandar os parabéns pra minha irmã. 15 anos, não é todo dia que você faz 15 anos. Aproveita bastante essa festa que você sempre quis. E tamo aí junto sempre. Irmão, irmã, camaradagem sempre. Um beijo. Curte a sua festa demais que eu aqui conselho. Oi, Stephanie, minha neta querida, minha companheira de viagem. Eu tô muito feliz de poder te dar parabéns nessa data tão importante na sua vida. E espero que você seja muito feliz e que ainda viaje muito, né? Faça muita viagem ainda. No lugar bom, no lugar ruim, em tudo quanto é lugar. Vamos viajar bastante. Um abraço, um beijão pra você. Muita felicidade. Emocionada, sabia? Porque eu sou muito apegada com meus netos. São sete filhos e são 15 netos. Então, cada um tem um pedacinho no meu coração e capa todo mundo. Mas a Stephanie é especial, porque a Stephanie é uma menina diferente. Ela é muito inteligente, ela estuda muito, ela tem muito carinho com a gente. E, como dizem, e é verdade, os filhos são como açúcar. Os netos são filhos adocicados. Então, já vem para ficar no lugar dos filhos que já cresceram, já tem família. E os netos vêm complementar essa parte que a avó sente da criança, que vai crescendo e você vai acompanhando. Então, Stephanie, eu desejo tudo de bom para você no mundo. E que você seja muito feliz, muito próspera, muito generosa, muito... Continue a ser como você é. Sendo assim, você vai fazer o coração da sua avó ficar muito feliz. A Lucy definiu bem a Stephanie. Ela é uma neta muito especial, porque ela tem qualidades magníficas. Além da beleza física dela, ela tem uma fombuzura interior que marca a sua personalidade de uma maneira muito efetiva. Ela é estudiosa, ela é responsável, ela é discreta. Enfim, ela tem todas aquelas boas qualidades. Como os netos são a continuidade das tradições de família, são a levar para o futuro aquilo que a família construiu, a Stephanie está destinada a realizar isso com grande sabedoria, com grande perfeição. Porque ela é muito estudiosa, muito responsável, muito discreta em todas as virtudes de uma pessoa que vai realmente vencer na vida. A ela, então, os nossos parabéns, votos de felicidade e de sucesso.